Olá, veja a partir de agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Covid-19, governo apresenta plano de contingência no Amazonas. Política de pagamentos por serviços ambientais agora é lei. Maratona a Enem, TV Brasil transmite aulões antes do exame nacional do ensino médio. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. Maratona a Enem. 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 Maratona a Enem.